Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo para vocês de Rocket League e como é que vocês estão, gurizada. Bom, manos, eu estou muito bem porque ontem teve atualização e no Rocket League atualização da nova temporada, temporada 7 começando. E, mano, veio uma nova caixa, a caixa Victory, né, mano? E é o seguinte, cara, nessa nova caixa veio um novo carro muito louco. Eu, infelizmente, não peguei essa nova caixa ainda, porém vou botar aí no vídeo para vocês as imagens dos itens e vou comentar aqui a minha opinião sobre esses itens e também no final vou mostrar para vocês o novo carro que tem todas as versões pintadas dele e também os boosts, tudo pintado, mano. Aqui um canal de um cara aí, um maluco, conseguiu todos os itens pintados da caixa, exatamente todos. Eu vou deixar o crédito dele aí na descrição porque esse cara é foda, então se você quer ver o novo carro com todas as versões de todas as cores vai estar no final do vídeo também os boosts, as rodas e tudo mais, certo? Bom, mano, olhando aqui a caixinha, já vamos começar aqui com os decalques importados, os decalques raros, né, que são padrões já de caixa, que toda caixa tem decalque raro. E, mano, o primeiro decalque dessa caixa se chama Atena, que é o decalque pro Merck. É um decalque muito simples até, eu não achei nada demais nele, não é um decalque que eu fale, minha nossa senhora, que delícia, sabe? É um decalque feinho até, então se eu tirasse ele numa caixa eu não iria gostar, não é nem pelo fato dele ser raro, e sim porque eu achei ele feio mesmo, certo? Só isso. Bom, seguindo aqui agora tem o decalque do Imperator, que é o Mosher, o Mosher. Eu não sei falar direito o nome desse decalque, mas enfim, mano, é um monte de rabiscaiada louca, aí na frente tem meio que um cara ali, dois caras, eu não entendi muito bem como é que é o desenho desse decalque, mas enfim, mano, eu também não achei nada demais, é diferente. Na real, ele pintado eu achei até bonitinho, tipo, a frente ali, sabe? Mas atrás não tem muito detalhe, nem em cima ali no teto, então não é um decalque que eu achei muito interessante. É outro decalque que se eu tirasse em caixa eu não iria gostar, tá ligado? Bom, agora, seguindo aqui a lista dos decalques raros, tem esse aqui, mano, que é do Jäger, certo? O Mr. Monson. Mano, esse decalque eu achei foda, é sério, eu gostei bastante desse decalque. Não achei lá o bichão, mas eu gostei bastante, mano, porque ele tem, tá chovendo, tá ligado, no carro, tem os relâmpagos ali, os trovões e tudo mais, em cima tem a nuvenzinha, e cara, eu achei muito daorinha esse decalque, sério, muito daorinha. Bonitinho no Jäger, eu acho bem parecido com aquele decalque que já vem no Jäger, que é de uns trovão, esse que tem raio, eu achei muito legal também. Realmente achei que combinou, mano, então é um decalque raro, mas bonitinho, mas que pena que é raro, tá ligado? Bom, seguindo aqui ainda nos decalques raros, tem o decalque chamado 18, mano, que é um decalque raro do Marauder, um carro aí de DLC, que eu não vejo muita gente usando, eu nem tenho esse carro. Mas, mano, se você der uma olhada nesse decalque, não tem nada demais nele, cara. É, eu não gostei muito dele, tipo, ele não tem muito detalhe, cara. Tem uma lua em cima, tem estrelinhas no capô, mas, sabe, não é nada assim. E eu achei o do Jäger, dentre esses decalques raros, talvez o mais bonito. Mas tem aqui o último ainda decalque raro dessa caixa, que é o Funny Book do Dominus, mano. Já tem o Funny Book do Octanus SR, que, cara, esse decalque sim é legalzinho. Não, eu ainda prefiro o do Jäger nessa caixa, mas esse decalque do Funny Book, eu acho legalzinho. Principalmente no Dominus, mano. Achei que combinou mais no Dominus do que no próprio Octanus SR. É sério, vai dizer que não ficou um degradê muito louco de cor. Eu gostei, mano, eu achei legal. Pra ser raro, eu achei até muito bonito esse decalque. Eu acho que poderia até ter uma versão muito rara dele, mano. Porque eu achei que ficou muito chileira, sério, é o mesmo. Agora, indo pros itens muito raros, começando aqui, tem a roda Nipper. Cara, eu achei um pouco falta de criatividade, porque essa roda, na minha opinião, é muito igual à Revenant, se eu não estou enganado. Que é a roda lá do Halloween, da caixa Halloween. Eu achei muito igual, mano. O pneu é igualzinho, os detalhes do pneu. Só ali dentro ali que, tipo, muda um pouco. A Revenant é mais transparente, essa aqui é um pouco mais azul, sabe? Mas é bonitinha, mas muito parecida com aquela outra que já tem no jogo. Então, não sei se vale a pena dar muitos créditos pra essa roda. Porém, é muito rara, né? Então, já está valendo um pouquinho. Bom, agora tem o rastro Luminous. Luminous. Que é um rastro aí que eu achei bacaninha. Sinceramente, eu achei bacaninha. Ele é até parecido com o padrão. O padrão é roxo. Mas esse tem mais detalhes. Eu usaria ele, com certeza. Eu não sou de usar muitos rastros diferentes. Mas esse, eu vou falar real. Se eu conseguisse, eu usaria ele, mano. Porque eu achei que era bem parecido com o padrão. Mas mais bonito, tá ligado? Então, eu achei que ficou bacana, assim, esse rastro. Segundo que agora, o último item muito raro da caixa. Tem esse decalque que, meus amigos, eu achei muito foda. Que é o Heaped Comic. Cara, eu achei muito igual ao 20X. Eu não sei porquê. Mas dá uma impressão que é muito parecido. E é muito lindo, cara. Eu achei esse decalque muito bonito. Apesar dele não se mexer. Ele é estático, né? Não se mexe. Ele é muito bonito, cara. Se você dá uma olhada, os detalhes. Tem bolinhas, tem listras, tem degradê, mano. Eu achei muito lindo, sinceramente. É um decalque muito raro, muito lindo, cara. Tenho certeza que muita gente vai usar esse decalque, tá ligado? Agora, vindo nos itens importados. Tem, talvez, o item mais esperado aí da caixa por todo mundo, né? Que é o carro Wary Wolf, mano. Olha que carro da hora. E eu achei que seria mais bonito, sinceramente. Mas a traseira dele, meus amigos, eu achei foda demais. Talvez a dianteira do carro dá uma sensação estranha. Eu não sei. Eu achei muito estranho a dianteira desse carro. Mas não deixa de ser um carro muito bonito. E, mano, se você conseguir esse carro, cara. Usa ele. E depois vende. Porque ele vai estar valendo muitas case. E, realmente, ele é muito bonito. Eu, tipo, tenho um gosto meio peculiar. Então, pra mim, eu sou meio frescão, né? A dianteira desse carro, achei meio estranho. Mas a traseira, meus amigos, achei muito lindo, mano. E agora, tem o Bush importado aqui. O Tsunami Bean. Esse Bush, eu achei muito parecido com o Dark Matter. Outros ali que tem no jogo. Então, não tenho muito o que falar. É bonito? É. Mas, né? Não tenho muito o que opinar sobre esse Bush. É bonitinho, mas muito parecido com outros. Agora, tem um Bush que, realmente, eu posso dizer, mano. Me surpreendeu. Eu achei esse Bush muito da hora, cara. Eu acho que a maioria não vai gostar desse Bush. Que é o Toon Sketch. Que é outro Bush que tem formato de cartoon. Tem aquele Toon Smoke. Que você consegue no jogo, mas muita gente enjoa. E esse Toon Sketch, mano. Eu achei muito da hora. Seriamente. É a minha opinião, obviamente. E eu gosto de coisas diferentes, tá ligado? E pra mim, esse Toon Sketch arrebentou no quesito de ser diferentão, assim. Ficou muito insano, mano. Na minha opinião, obviamente, né? Agora, entrando nos itens exóticos da caixa. As rodinhas exóticas. Tem a roda Infineon. Muito, muito insana, mano. É sério. Muito insana. O que vocês acharam dessa roda? Eu achei muito insana. Muito diferente de qualquer outra roda que tem no jogo. E, cara. Linda. Mano, linda demais, cara. Essa roda eu achei muito, muito linda, cara. Sério. Não tenho o que falar dessa roda. Linda, linda. Parabéns para os designers aí. Porque arrebentaram. Essa roda ficou sensacional, mano. E a roda Balacara. Balacara. Não sei como é que se fala. Eu achei, é, mais ou menos. Tipo, tem uns detalhes bacanas, mas não é meu estilo de roda. Então, eu não achei tão bonito assim. Eu sei que muita gente pode achar bonito. Mas, enfim. Na minha opinião, né? Eu não achei tão linda assim. E é isso, tá ligado? Agora, para a surpresa de todo mundo, nessa caixa veio os novos Black Markets de Decalc, mano. Sim. Novos Decalc e os Black Markets. E já começando aqui com um muito insano que é o Camaleon, mano. Que é tipo como se fosse pele aí de Camaleão que fica mudando. E eu realmente achei muito bonito, cara. E esse eu achei muito bonito. Tomara que dê para botar cor nesse Decalc. Mas, cara, ele fica mudando. Eu curti demais. Eu curti demais, sério. Eu curti muito esse Camaleon. É o meu estilo, sabe? Eu curto bastante aquele Snake Skin. E esse tem meio que uma pegada, assim, de animal. Que seria Camaleão, né? E eu achei muito da hora. E seguindo aqui o Black Markets de Decalc, tem o Stormwatch. Que eu também, meus amigos, olha esse Decalc. Olhem bem para esse Decalc, mano. O que vocês acharam? Eu achei simplesmente foda. Eu estava com tanta saudade de Black Markets de Decalc. Que para mim qualquer um é foda. Mas, sinceramente, esses dois aí que eu mostrei até agora são muito lindos, mano. E o último Black Markets de Decalc é o Trigon. Que eu achei muito parecido com o Parallax. Meio misturado com o 20X. É uma mistura de todos, tá ligado? E é muito, muito bonito, cara. Meu Deus, mano. Esse Decalc tem muitos detalhes. Tem esses detalhes em branco que ficam mexendo no carro. Tem a dianteira que mexe lentamente. Nos lados tem umas camadas que mexem também. Mano, muito lindo, muito lindo esse Decalc, meus amigos. Eu acho que vai ser um dos mais caros aí do jogo, né? E o último item da caixa aqui para completar. É uma explosão de Gol Black Markets. Que se chama Toon. É, nessa caixa eles botaram o Toon Bush ali. Que no formato de Cartoon. E esse Toon aqui da explosão de Gol. Eu gostei bastante também, mano. Seriamente, eu curti bastante. Porém, ao contrário do Bush, mano. Tipo, eu curti os Bush de Cartoon. Eu achei que combinou. Mas a explosão de Gol de Cartoon. Eu não achei que combinou muito com o Gol, sabe? Quando você faz Gol e explode um negócio de Cartoon. Eu não achei que o Cartoon ficou adequado na explosão de Gol. Então, talvez por isso, eu curti muito a ideia. Eu curti também o item. Mas, como eu falei, eu sou frescão. Eu achei que o Cartoon não combinou especificamente para a explosão de Gol. Com o Bush eu achei diferente. Eu achei muito insano, tá ligado? Mas, enfim, mano. Opinião é opinião. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Mas, não se esqueça. O vídeo ainda não acabou, mano. Agora eu vou mostrar aí para vocês o vídeo de um gringo que fez todos os itens dessa caixa pintados, mano. Incluindo carro, roda e tudo mais. Então, não se esqueça de comentar aí embaixo o seu item preferido da caixa. O meu preferido. Eu achei o Stormwatch. É, sério. Eu achei o Stormwatch junto com... Ah, mano. Todos os Black Market eu achei lindos. Até a roda, até o carro. Ah, mano. Para mim está tudo delícia, tá ligado? Ah, não tem, mano. Mas, enfim. Comenta aí seu item preferido. E é isso, mano. Não se esqueça de deixar aquele like que me ajuda demais. Se inscrever também se você não é inscrito. E é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. E é isso, galera. E é isso, galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.